É, ó, parece a cabeça de um dinossauro. Amor perfeito. Olha só. Olha um banco bem rústico. Vista bonita. A chácara deles é bem no alto. Uma vista privilegiada. Oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu quero compartilhar com vocês o paraíso. É bem cedinho ainda. Eu e meu marido estamos. Viemos na chácara, né? E a gente veio ontem. E viemos dormir aqui na casa de um casal de amigo nosso. Que é próximo da nossa chácara. A chácara deles. Gente, é muito gostoso. O nome desse local aqui se chama Fundão. Porque realmente é, assim, um fundão de silêncio. Só os pássaros, gente. Coisa mais linda. E eu vou mostrar para vocês o capricho deles. Olha só. Aqui a gente chegou ontem à noite. Ela tem essas luzinhas aqui na entrada da estrada. Coisa mais linda. É cheio de lago. Tem três lagos. E olha só o que ela fez. Gente, ela é muito caprichosa. O que ela fez com as pedras. Ela pintou tudo de branco. As árvores. Vamos entrar aqui. Aqui tem um trenzinho. Ah, mas é suculenta artificial. Aqui tem umas cravinas. Olha só, gente. Ali tem um tronco. Aqui tem muito pinheiro. E muito eucalipto. Então, é bem sombreado. Mas, mesmo assim, ela faz os jardinzinhos. Ah, tem uma carriolinha aqui. Deve ter sido o marido dela que fez para ela. Com umas cravinas. E vamos ali ver o tronco. Amor perfeito. Olha só. Olha um banco bem rústico. Que legal. Muito top. Muito top mesmo. Ali tem um cacto solitário. Gente, é muito gostoso. Eu vou lá naquelas pedras mostrar para vocês. E vou ver também. Porque eu ainda não vi. Nós chegamos aqui ontem à noite. Eu estou vendo junto com vocês. E está bem cedo ainda. Eu não esperei eles acordarem. Me levantei. Ansiosa para vir aqui ver. Olha só como ela fez aqui. Usou os toquinhos. Ficou bem top. Gente, essas boquinhas de leão. Eu sou louca por elas. Olha só. Que bonitinha. E essa aqui, que gracinha também. Aí ela tem esse canteirinho aqui. Aqui ela falou para mim que semeou. Mas não teve paciência. Comprou umas plantinhas. Mas já está nascendo a semeadura dela. E olha só, gente. Esse aqui deve ser agapantos. Pela aparência. Ali tem um pocinho. Que o esposo dela fez. Eu também queria muito fazer um pocinho. Mas não sei. Aqui ela tem essas... É um tipo de 11 horas. Aqui ela tem mais um canteirinho fofo. Olha só. Ela disse para mim que... Que ela chorou. Chorou muito no inverno. Porque aqui deu muito mais geada. Do que lá na nossa chácara. Olha quanta margarida. Olha o canteirinho de margarida que ela tem aqui. Olha só, gente. Que legal. Então, ela disse que... Nossa. Ela disse que estava muito florida a chácara dela. Estava muito linda. As... As... Tudo florida. Agora estão tudo secos. Mas fazer o que? Faz parte. Olha aqui que bacana também esse. Olha. É tanto tipo de pássaro, gente. Olha só. Que delícia. E essas pedras aqui. Eu já tive. Nós já tivemos uma vez aqui. Só que eu não tinha gravado o vídeo. E agora está... Está mais arrumado ainda. Mas... Ela pintou essas pedras. Olha. Ela fez canteiro. Olha só. Bromélia. Olha que lindo. Ai, que delícia, gente. Que delícia. Ai, que maravilha. Deixa eu ver ali no meio das pedras. Acho que tem mais canteiro. Eu estou vendo aqui junto com vocês. Ah, não. É só um tronco. Eu estou vendo aqui junto com vocês. Eu não tinha visto ainda. Chegamos ontem à noite. E agora vamos ali ver o lago. Gente, pensa numa delícia. Uma delícia acordar de manhã. Meu, que um paraíso. É muito passarinho. Lá na nossa chácara não tem tanto passarinho assim. Aqui é demais. Coisa mais linda. Ali tem uma pedra bem... Bem exótica. A gente já tinha visto. Olha só. Não parece um... Um... Um dinossauro. Né? Olha. Parece a cabeça de um dinossauro. Bem interessante, né? Eles pintaram. Ela pintou tudo. Ela é muito trabalhadeira. Os dois, né? Os dois... Ela não para. Eles trabalham feito doido. Aí, aqui tem os lagos. Aqui eles fizeram essa pontezinha. Né? Pra passar aqui nos lagos. Tem bastante peixe aí nos lagos. E... Aqui, assim, tem umas frutíferas ali. Lá no final, ela encheu de buchinho. Olha que bonitinho. Em volta do lago. Olha. Uma cabaninha. Gente, fala se não é uma lindeza. É isso? Nossa. Muito lindo. Muito gostoso aqui. Muito delícia. Pena que não está de sol. Está nublado. E também está bem cedo ainda. Está até meio... Recém clareando o dia. Por isso que está, assim, uma imagem talvez um pouco escura. Olha. Olha isso. Olha se não é uma delícia, gente. Coisa mais boa. Ai, eu sou apaixonada nesse sítio deles. Nessa chácara deles aqui. E eles pegaram, assim, também. Bem crua. Igual a nossa. Eles trabalham. Já trabalharam horrores aqui. E ainda continuam trabalhando. Muita coisa. Muito serviço. A terra aqui também é ruim. Igual a nossa chácara. Porque, olha só. Olha o tanto de eucalipto e pinheiro que tem aqui. Aqui eles fizeram essa cerquinha. Bem de chácara mesmo. Olha que bonitinho. Tudo pintadinho de branco. Aqui ela tem mais jardim. Olha as margaridas. Ela vai me dar mudinho de margarida. Olha só. Tudo pintadinho. As pedras de branco. As árvores. Até uma altura. Aqui ela tem mais canteiros. Mais jardins. Olha as bromélia. As íris. Gazênia. Olha só. Esqueci o nome ali daquela que tem a flor aberta. Olha esse jardinzinho que bonitinho. Olha se não é um capricho. Vamos ali no rio. Tem um rio ali que eles fizeram uma escada. Aqui ela tem algumas suculentas. Um pouco dessas suculentas fui eu que dei para ela. Algumas. Eu dei bastante, na verdade, suculenta para ela. Aqui eles vão construir. Eles vão aumentar a casinha deles. Fazer uma área de festa. Uma cozinha. E é tudo muito lindo. Olha só quanto trabalho. Eles já derrubaram bastante eucalipto. Mas ele tem um dog. Que coisa mais linda. E vamos ali no riozinho. Ele está preso. Meu Deus. Ele veio ter um susto. Vi a corrente ali no chão para ele correr. Olha a hortinha dela. Ela diz que tem três hortas. Então, aqui é uma. Olha, gente. Se não é uma lindeza isso. Se não é a coisa mais linda do mundo. Ai, fala sério. É uma delícia. Aí, aqui era muito sujo. Quando eles compraram aqui, não tinha nem acesso aqui. Não tinha acesso. Foi bem complicado assim. Aí, eles fizeram escadinha. Olha só. Eles fizeram escadinha. Cavaram. Olha só. Ela encheu de íris aqui. Que legal. Aí, ali tem um riozinho. Olha só, gente. Que delícia. Que natureza perfeita. É bom demais. Esses galos cantando. Passarinhos de todo tipo cantando. Que gostoso. Ela tem um cantinho com as folhagens. Ali tem uma quiancinha na casinha. Olha só que bonitinho. Aqui tem as folhagens que mesmo que ela tapou, ela diz que a jada sapecou. Aqui tem, ó. A jada queimou bastante. Mas, elas recuperam. Elas brotam, né? Olha pra cá também. Olha só. Olha só. Quanta pedra. Quanta coisa linda. Olha só. A casa toda é rodeada de árvore, de eucalipto e de pinheiros. Pinheiros mesmo. Aquele que dá pinhão. Olha essa mambaia na pedra. Aqui também tem muita pedra. Só que as pedras aqui são lindas. Não é igual lá na nossa chácara, que é aquela pedra, aquele pedregulho, sabe? Ali ela tem, olha as hortinhas dela aqui, mais hortinhas. Ali é dos vizinhos, ó. Todo mundo tem lago, olha só. Vista bonita. A chácara deles é bem no alto. Uma vista privilegiada. Mas é muito gostoso. É muito gostoso. É muito bonito. Aqui eles colocaram o tronquinho ali. Tá meu marido. Ai, é muito bom demais. Olha as pedras que ela disse que puxou tudo. Linda a bromélia. Uma suculentinha aqui. Mais um pouquinho aqui pra vocês apreciarem essa natureza maravilhosa. Então é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado. Desse passeio, desse tour aqui nessa chácara gostosa, maravilhosa. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.